E olha, um idoso de 82 anos perdeu 3 mil reais no golpe do falso servidor da Prefeitura de Aracatuba. Vitor Moretti ao vivo tem os detalhes pra gente. Vitor, bom dia pra você. Como é que foi a ação desse golpista? Bom dia, Casagrande. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na tela do SBT Interior. Olha só a ousadia do criminoso. Ele bateu campainha ali na casa do aposentado de 82 anos, na Vila Mendonça, perto da área central de Aracatuba, dizendo que era funcionário da Prefeitura e precisava fazer um cadastro da vítima, já que a Prefeitura, a partir de ontem, iria começar a dar uma ajuda de 80 reais na compra de medicamentos para as pessoas idosas. Mas que para finalizar esse cadastro, o bandido precisava do cartão bancário do aposentado. Ele, a vítima, não percebeu nada disso, que estava caindo num golpe e acabou cedendo esse cartão bancário junto com a senha. E ali no meio, ele fingiu preencher alguns dados, o criminoso, os dados da vítima, e foi nesse momento em que ele aproveitou para trocar esse cartão bancário. Logo em seguida, o estelionatário foi embora como se nada tivesse acontecido e duas horas depois, o aposentado percebeu que havia caído em um golpe, já que foi até a agência bancária e ficou sabendo que perdeu 3 mil reais na conta corrente. A Polícia Civil registrou o caso como estelionato e já está investigando toda essa situação. Apesar disso, o suspeito continua foragido. A Prefeitura informou para a gente que todos os funcionários são identificados com crachá e também com brasão. E somente os agentes de endemia e os agentes de saúde visitam as casas. Casa Grande.